Eu queria falar um pouco sobre relacionamento e sobre como as coisas estão hoje. Muita gente reclamando. Eu vi o texto do seu livro aqui, do Amar, Desamar e Amar de Novo. E como é um tema que... Eu também falo muito nas redes e conta da minha história. Muita gente me pergunta. Tem muita gente hoje com essa descrença no voltar a amar, voltar a se relacionar. Você acha que isso está mais evidente nos últimos tempos ou sempre foi e a gente tem tido mais notícia? Não, as pessoas estão mais descartáveis. A gente está vivendo uma cultura da descartabilidade. Agora, Amar, Desamar, Amar de Novo, não apenas o livro. A ideia é Amar, Desamar, Amar de Novo. Se você tirar o Des e o De Novo é Amar, Amar, Amar. Em qualquer das formas é amar. Agora, eu preciso entender o seguinte. Quando eu falo isso, eu preciso amar outras pessoas quando acaba uma relação. Mas eu preciso aprender a amar, desamar, amar de novo a mesma pessoa que eu vivo. Porque a gente quer que o outro seja o que sempre foi. E depois que eu estou vivendo dois, três anos com a pessoa, ela não é mais. Eu preciso desamar quem ela era para passar a amar quem ela se tornou. Tem um ditado que diz, você só conhece uma pessoa quando comeu uma saca de sal com ela. Uma saca de sal para você comer com... Não um quilo, não. Uma saca. Uma saca demora uns 33, 34 anos para você comer com uma pessoa. Algumas vezes eu fiz essas contas. E, bom... É sal para caramba, hein? É muito sal, né? Botando a quantidade que a OMS recomenda, dá mais de 30 anos. E aí, só que tem uma pegadinha na história. Quando você acabar de comer a saca de sal, quem começou a comer não existe mais. Não existe mais psicologicamente, fisicamente. Não existe mais. Então, é preciso que eu entenda que o outro vai se transformando. E nas relações hoje em dia, é muito comum a gente ver assim. Quando eu lhe conheci, você não era assim. Não era mesmo. Não era. Porque a gente muda. E a gente não suporta muito bem essa transitoriedade hoje em dia. É preciso suportar. O outro muda. E eu acho uma frase muito interessante. Porque a gente vive num mundo onde todo mundo se procura e ninguém se acha. E todo mundo diz que ninguém quer nada sério mais. Aí, sempre que alguém diz isso, eu digo, você quer? Quero. Eu sou uma pessoa assim, assim, assim. Só existe você assim no mundo? Então, há um desencontro de informação e de percepção. A percepção é que está errada. Quer ver outra coisa que é um dito popular muito comum? É que todo homem trai. Todo homem é galinha. Todo homem só quer sexo. Todo homem se fica com uma, fica com todas. Já as mulheres são diferentes. As mulheres sentem o sexo de uma forma diferente. A mulher precisa estar envolvida. E a mulher tem uma outra dinâmica sexual. Tá. O problema dessas duas máximas, que parecem socialmente muito bem aceitas, é que, se isso for verdade desta forma, a matemática não fecha. Porque, se todos os homens traem, e todas as mulheres são assim, com quem os homens traem? Meia-noite eu te conto. Entre eles, há alguns, mas certamente não todos. Sim. Então, o que eu estou querendo dizer é que não há tanta diferença entre homens e mulheres como se coloca. Há diferença educacional? Sim. Há uma diferença educacional. Mas as mulheres desejam exatamente as mesmas coisas que os homens desejam. As mulheres querem as mesmas coisas. Inventa-se que a mulher é isso, que a mulher é aquilo por uma questão de poder. Né? É uma questão de poder. Por exemplo, na hora que eu digo, uma vez eu disse, isso tem um corte meu, de algum lugar que eu disse, só que eu dei outro exemplo, vou dar agora com a mulher, em que eu fui crucificado. Ah, o corte que eu fui crucificado é divertido. É porque eu disse que se você gosta muito de sexo, não case. E aí, eu fui crucificado por isso. Pelos solteiros. Imagina a quantidade de gente dizendo, você nunca encontrou a pessoa certa, você é um velho mal amado. E aí, velho vira adjetivo negativo. Não é como se ser velho fosse algo ruim. É, eu sou um velhinho, não tem problema. Mas a questão... Você falou isso agora uma vez, só um parênteses muito... Eu fiz um comentário uma vez, e aí a pessoa também nessa virou e falou assim pra mim, na época eu estava, falou, por isso que está solteira. É, e aí começou a aparecer gente... Não estou entendendo. É, não bateu. E aí, nesse corte, começou a aparecer gente, você é mal casado, eu vivo com meu marido há 15 anos, e nós fazemos sexo cinco vezes por dia, ou, se por dia, cinco vezes por semana, duas vezes ao dia, não sei o que. E começou a aparecer... Gente, claro que isso é mentira. Todo mundo sabe que isso é mentira. Até porque é isso que essa pessoa escreveu, e muitos escreveram assim, é mentira porque não dá tempo, a gente trabalha. A gente tem mais o que fazer. Não dá pra estar fazendo sexo duas vezes ao dia, cinco vezes na semana, não. Não dá mesmo, tá? E também porque o interesse diminui. Sim. Não é porque sexo tem a ver com fantasia. E aí as pessoas ficaram com raiva por causa desse corte. Mas eu estava falando das mulheres quererem a mesma coisa que os homens. Isso. Pois bem, as pessoas ficam criando um politicamente correto que, na verdade, tem no fundo o desejo de controle. Então, as mulheres, por exemplo, elas são muito maternais. As mulheres, elas são muito sensíveis. É nato da mulher isso, né? Isso, tá? Porque elas não têm tanta testosterona assim. Então, elas são essa coisa mais sensível, mais delicada, mais... Tá. O homem não. O homem é uma coisa mais lógica, mais... E aí todo mundo compra essa ideia. Mas ninguém vê o que está atrás da ideia. É que, quando eu coloco isso, eu estou dizendo que os homens são muito bons para comandar empresas. E as mulheres são maravilhosas para serem babás, para empacotar, pacote em loja, porque ninguém faz um pacote com uma mulher, né? Uma é desastrada, uma não sabe, uma não tem coordenação para cortar papel, né? Então, isso é uma forma de controle social que parece elogioso. E eu falava isso, que também foi crucificado, quando eu dizia com relação aos negros. Nossa, mas ninguém tem a voz de um negro. Ninguém canta como... Futebol, ninguém joga como negro, né? É, mas os negros são legais para isso, né? Mas não para estar no STF, né? Teve um, uma vez na vida, né? Quantas mulheres estão lá também? Quantas mulheres têm o poder das bombas nucleares na mão? Nenhuma. Então, se criam estereótipos que têm, no final das contas, a finalidade de controle social, de manter cada grupo na periferia... Em sua caixinha. Em sua... É, e o homem branco, heterossexual, mandando e controlando tudo, inclusive as mulheres. Certa vez... Eu gosto de confusão. Certa vez eu estava na academia e tinha dois caras conversando, eu não tinha nada a ver com a história, e aí eu ouvi quando um disse assim ao outro, tem coisa melhor do que a mulher? Ah, eu disse, tem. Desculpa, tem. Ele olhou assim para mim e disse, torta de chocolate. Torta de chocolate é muito melhor. Que é isso, cara? Eu disse, é. Sabe por quê? Porque mulher não é coisa. Mulher não é objeto, mulher é sujeito. Na hora que você diz, não tem coisa melhor do que a mulher, você está dizendo que a mulher é uma coisa a ser consumida, é um objeto a ser consumido. Não, isso é forma de falar disso. Não, cada palavra tem um peso. Cada palavra existe para ser usada de uma determinada forma. E representa um afeto. Na hora que eu digo que não há coisa melhor do que a mulher, eu estou dizendo que mulher é uma coisa. Uma coisa para o meu consumo. Então, não é como uma torta de chocolate, é como um carro, é como qualquer coisa. E tem homens que, de fato, não homens, pessoas mesmo que entendem, porque até há mulheres que entendem as mulheres dessa forma. Como coisa. Como algo a ser consumido. Propaganda, publicidade, usa muito isso.